Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Geraldo e nós estamos conversando sobre alguns mitos que envolvem a cultura inglesa, assuntos que a gente já ouviu na escola, coisas que ou não foram verdade ou talvez tenham sido verdade muito tempo atrás. A cultura já está aí há mais de 30 anos, então é natural que apareçam algumas histórias sobre ela. O mito que nós vamos conversar agora é a cultura é a escola mais cara. Será? A primeira coisa que a gente sempre aconselha os alunos a fazerem um comparativo com as outras escolas que às vezes estão cogitando. Verificar, por exemplo, a questão do material didático. Muitas escolas comercializam o seu próprio material didático em paralelo com o curso e às vezes você acaba pagando um valor muito maior por conta disso. Outra coisa que vale a pena comparar é a carga horária. Quanto tempo de aula você tem? Quantas aulas você terá? E as outras atividades? Aqui na Cultura Além das Aulas nós temos um pantão de dúvidas para você disponível todos os dias da semana. Nós temos atividades culturais variadas que você pode experimentar também gratuitamente. E nós temos uma plataforma de learning que fica disponível para você diariamente 24 horas por dia. Então, somando por isso, você tem muito mais oportunidades de praticar o seu inglês por aquele mesmo valor. A cultura sempre lida com o material mais atualizado e preza muito pela qualidade e pela formação dos seus professores, para que a gente possa oferecer para vocês a melhor oportunidade de se preparar para os desafios do século XXI, pensando em cidadania, pensando em respeito às diferenças ao meio ambiente. Tudo isso vai estar nos assuntos de aula, no material didático que a gente utiliza. Nós não temos contrato de fidelidade. Os alunos que estão conosco estão conosco porque gostam de estudar aqui. Não tem nada que prenda você a cultura inglesa se você não quiser continuar estudando na escola. Nós oferecemos muitas atividades culturais como atividade de canto coral, onde a gente canta sucesso da música pop de hoje e de ontem, fazendo eventos magníficos, incluindo centenas de alunos que gostam de música. Nós temos um grupo de teatro para crianças e adolescentes, onde brincamos de uma maneira muito divertida e lúdica. As pessoas praticam e liga primórdia o seu inglês. Nós temos o Your Voice, que é uma competição onde os alunos preparam um discurso com a sua opinião sobre um certo tema e depois vão expor esse discurso e se apresentar e defender as suas ideias. Nós temos o Festival da Cultura Inglésia, que é um grande evento com exposições de arte, apresentações de música, de teatro. Tudo isso gratuitamente para os alunos da Cultura Inglésia. Será que, diante de todas essas oportunidades, a Cultura Inglésia é a escola mais cara? É a única escola que já foi mais uma vez apontada como a melhor escola de inglês, tanto pelo Data Folha, quanto pelo Top Educação. E aí, você também acreditava em algum desses mitos? Então, olhe adorando nossos preços aqui embaixo. Nós não temos nada a esconder. Se você quiser falar conosco, nos telefones, nos e-mail ou venha conhecer a nossa escola. A gente está de braço aberto para receber vocês. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL